Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Má, e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, e esse é mais um filme de suspense aqui da produtora Boomhouse, e tem também alguns elementos de drama e terror psicológico, né? Bom, e esse filme aqui vai contar a história de uns adolescentes que estão lá querendo curtir, e querem comprar bebida alcoólica, e eles são menores de idade. E aí eles pedem ajuda pra uma senhora, e ela, além de ajudar a comprar as bebidas, ela oferece a casa dela pra galera fazer festa, né? É bem legal, né? Só que as intenções dela são meio sinistras, né? E esse é um filme que consegue envolver a gente do começo até o final, né? É mesmo que alguns elementos do filme aqui, do roteiro, já sejam bem conhecidos, né? Ali tem adolescentes sendo atoriorizados, né? Tem aqueles adolescentes mais malvadões, né? É, e assim, até o passado linkado ali com o que tá acontecendo no momento. É, é um roteiro bem construído, apesar de a gente já saber pra onde ele tá indo, né? É, e esse é um filme que, assim, ele vai sendo construído num ritmo bem calmo, bem tranquilo, e conforme a gente vai recebendo as informações de cada personagem, aí o filme vai dando uma acelerada. É, o filme, ele vai mudando de tom, tem algum momento ali que acontece um clímax ali, muda totalmente o clima do filme, né? Então o filme, ele é construído com flashbacks e até uma revelação ser feita, aí sim isso muda a direção do filme, né? É, e esse filme aqui tem uma dona, e o nome dela é Octavia Spencer. Ela que a gente já sabe que é uma ótima atriz, aqui ela consegue ser super versátil, ela faz algo bem diferente do que ela costuma fazer, e realmente, assim, dá certo. Ela tá muito bem no papel de Suen. É, o filme realmente é dela, tem outros atores que estão bem também, a Juliette Lewis, ela dá intensidade pras cenas que ela participa ali, eu achei ela bem, e o Luke Evans tá ok também, né? É, já, assim, outras pessoas do roteiro, acho que fazem um trabalho mediano, principalmente os adolescentes. Acho que em alguns momentos que eles podiam ter mais intensidade de emoções, assim, em alguns momentos muito aterrorizantes, eles estão com um olhar, assim, meio apático. Então, os atores ali, acho que falharam um pouquinho. E o diretor é o Tate Taylor, que já trabalhou com Octavia Spencer no filme Histórias Cruzadas, né? É, e essa parceria, eu vou te dizer que é uma parceria de sucesso, assim. O outro filme já tinha dado muito certo, e nesse aqui ele consegue dar um espaço pra ela, que é a pessoa que consegue dar mais emoção e mais profundidade aqui pra personagem, né? É, tem alguns closes ali no rosto dela, né? Que a gente vê que é o diretor realmente valorizando o trabalho dela, e a gente vê as expressões sinistras em alguns momentos ali, então achei sensacional isso. E esse é um bom filme de terror e suspense, que não inova muito pro gênero, mas é bem legal de assistir. Então, a nossa nota final é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Budog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, segundas, terças, quintas e sextas, às 7h30 da noite. E até a próxima! E até a próxima!